Nossa senhora, pegou um grande agora Pegou, 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 pegou grande Outro grande Olha lá, outro, outro grande Tamanho desse pato galera É doido Já dá um sopão Aqui pessoal, aqui Vocês devem lembrar desse lugar Em alguns vídeos meus Olha como secou Barranco estourou lá na frente E vazou muita água Tem muita água para lá ainda Mas Nessa época aqui Era para ela estar bem aqui de água Aí agora Só quando parar de chover mesmo Para arrumar o barranco de novo Para ela voltar o tempo de água normal Ver se tem algum peixe perdido aqui Vamos andar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Pegou Olha Olha Uma snakefish na boca dela Pessoal Engoliu tudo Olha o tamanho Essa é bonita Essa é bonita Essa é bonita Nossa Achei que era uma trajeira Achei que era uma trajeira Achei que era uma trajeira Tranquilo 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 Ataque lindo né Olha lá garoto A amarelinha lá era maior hein A amarelinha Pessoal Estou tentando escapar Agora a um lá e aí o ững istles Olha a trairinha. Primeira vez que eu uso essa isca cromada, opa, já foi. E tá dando resultado, hein? Sou muito chegado na isca cromada, mas hoje tá funcionando. É, mas vocês não escapa, né? Se pegar o maior, escapa com uma facilidade. Você não tem nem tamanho, não escapa. Vem cá, garoto. Vai escapar, não. Não tem nem tamanho, hein? Amarelinho. Vem cá, vem cá, já vou te soltar. Esse aqui é um amarelinho. Eita, tamanho da trairinha. Ah, sabia. Vem cá, garoto. Sabia que era aquela que pulou lá. Não resistiu não, né? E aí, pessoal. Mad Dog cromada, dando resultado, ó. Caralho. Chegou. Oh, tava nem esperando pegar aqui. Ricardo, eu não tinha revocado pra você não escapar. Engoliu, mas não pegou na guerra, não. Tá com fome, hein? Só a cabeça da Mad Dog de fora. Aí, pessoal, achei que tinha pegado na guerra, mas não pegou, não. Olha lá, garoto. Onde a chuva estourou o aterro dela, por isso que ela secou muito. Será que foi brava? Ó. Você besta. E tem um tucunaré dançou aqui, né? Tá bom pra banhar aqui, né, galera? Deitar ali, água. Água correndo. Olha que top. Olha que maravilha, menino. É. Um... É. Um. 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 E aí, pessoal, Estamos saindo dessa Esse aqui eu nem bati Esse aqui eu passei direto pra chegar Do vídeo Que eu peguei O super narizinho pequeno Pela vez O penúltimo vídeo aí do canal Já sai dessa Já cai nessa Aí pra baixo Acaba né As represas e já tem o Rio Água Limpa Uns 500 metros aí Depois do aterro dessa represa Vamos bater isso aqui Ver se nós achamos alguma coisa Já andei aqui uns 4 quilômetros já Trouxe nem água Agora eu tô morrendo Mandantis Azul Nós podras Vamos 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 lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha, não acredito que eu peguei um pucunaré aqui. Ah, escapou, cara. Vou até sentar aqui. Olha o tamanho disso, pessoal. Tem base? Olha lá, garotinho. Olha o tanto, galera do céu. A ninhada de tucunaré aqui, ó. É isso, pessoal. Está tudo naquele cantinho ali, ó. Nossa senhora, pegou um grande agora. Nossa. Meu Deus, não acredito que eu peguei um pucunaré grande aqui não, meu pai. Eu não vou dar uma conta de tirar ele com essa isca, não. Olha lá, pessoal. Meu Deus, eu vou ter que descer lá. Eu vou ter que descer lá. Como que eu vou descer? Não sei. Não sei. Pelo lugar é um tucunaré grande. Escapou. Pegou, pegou. Nossa, pegou. Pegou grande. Outro grande. Meu Deus do céu. Calma, garoto. Calma. Outro menino da isca. Vem cá, 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 vem cá. Aí, pessoal. Olha aí, pessoal. Olha aí, pessoal. O outro era maior que esse ainda. Olha lá, garoto. Olha lá, outro. Outro grande. Nossa, esse é azul. As matrichanas tá tudo em volta também. Olha aí, pessoal. Brincadeira boa, menino. Olha lá. É aqui que é a moradia deles. Olha aí. Vai lá, garoto. De ponta, é de ponta, hein. Coisa linda. Vou tentar uma isca que afunda mais um pouquinho. Vamos ver se ele vai pegar. Vamos ver se ele vai pegar. Vamos ver se ele vai pegar. Tanto que é bonita. É uma pintura esse peixe. Vamos ver se ele vai pegar. Vamos ver se ele vai pegar. Vamos ver se ele vai pegar. É a água, menino. Vamos chegar lá. Tô com vontade de deitar aqui dentro. Fresquinha a água. Aí, rapaziada. Agora sim. Agora não pega nada. Chegou. O tamanho. Azul esse. Vem cá, garoto. Aí, pessoal. Olha o lugar que esse estuco narai tá saindo. Chegou. Aí, garoto. Ahi, garota. Aí, garota. Aí, garoto. Gostaria, garoto anteprante. Eita, coisa boa, menino chapa Eita, coisa boa, menino chapa Eita, coisa boa Eita, coisa boa